Pessoal, temos mais notícias. Não, ainda não foi a Anabel, mas parece que a moda de usar as tangas à vista está de volta. Verdade. Recentemente, Ellie Bieber foi assim à Gala do Met e Bela Hadid também desfilou em Milão com este look. Nós somos contra, não é, Maria? Não. Ok, na minha opinião, esta moda da tanga estava muito bem lá no passado. Esta se calhar é um bocadinho mais. A Gillian Anderson, isto é nos Oscars em 2001, esta fotografia que estamos a ver. Estás a reparar que a Anabel está a olhar para o ecrã. Exato, eu não consigo olhar para o ecrã e depois vejo ela ali, foi um bocado estranho. Estou ficando um bocado assustada. Pronto. Estão a perceber porquê, não é? Mas eu gosto desta moda, dependendo deste que ele seja tomate. Eu acho, tipo, isto estava lá bem em 2001, Christina Aguilera, Britney e isso tudo. Ah, não sei. Tipo, aquele vestido, tipo, a Ellie e tudo. Tipo, faz parte do vestido. Viste-te como é que ela foi vestida? Viste-te, senhora. Mais ou menos. Apreciei um pouco. Vejosa. É só inveja. Quando eu digo que não gosto, é inveja. Só que, ela é fofa, está giro. Mé. A tanga é... Mé. Ó. Mé. Agora, quando é, tipo, calça de ganda... Queria-te ver a ti, ali. Ah, mas eu não tenho corpinho para vestir isto, que eu tenho anca e rabo. Está pronto. Isto fica... Ai, que caraças. Eu ia ao rabo da Ellie e apareceu a outra. Que mé. Bem, olha, tu gostas e eu não gosto de pronta. Eu gosto. Eu adoro a Ellie. Um beijo para ela. Não, eu também gosto dela. Não gosto é da tanga. Eu gosto tudo nela. Bem, sabem o que é que já há? Há cartaz para as festas do mar, que acontecem em Cascais, na minha terra. De 16 a 25 de agosto, e entre os nomes confirmados contam-se Virgul, Anselmo Ralph, Ana Vitória e muito mais. No dia 25 também há um espetáculo especial com os delfins e a Sinfónica de Cascais e muitos outros convidados. E sabem quem vai atuar nas festas do mar? Quem? O nosso Tiago, que trabalha connosco, faz teleponto com a banda Her Name Was Fire, dia 18 de julho. Vai abrir para o Anselmo. Parabéns. Ora, está ali. 18, abrir para o Anselmo. Antes, há uma procissão às 15. Não está cá. Não está cá hoje. Não está cá. Ele está de férias, acho eu. É, está de férias. Bem, mais notícias. Um funcionário de uma fábrica de salsichas nas Filipinas morreu após ficar preso numa máquina trituradora. Pois é, é esta a notícia que temos para vocês. É um jovem de 18 anos, pronto, está morto e triturado, junto com um monte de carne para salsichas. Pronto. Estão entre fichos? Uma notícia. É uma ótima notícia. Uma notícia. Já saiu a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo e nela aparece pela primeira vez o bel canto do chefe José Aviles. O estabelecimento de Lisboa aparece em 42 lugares, que não sei dizer. 42º. E o melhor é o restaurante francês Mirazur. Nunca lá fui. É só bem. A nenhum dos 50. Acho eu. Tu viajas muito. Se calhar já lá jantaste. Nós tínhamos era um problema. Eu me lembro. Nós somos vegetarianas. Se nós quiséssemos fazer a tour pelos 50 restaurantes, já lá comíamos em dois. Se calhar, é. 2 e meio. Se calhar não dá muito jeito. Devem ter salada. Qual saladinha? Não fez ouvir. Mas o restaurante não comeu a salada. Ai, isso é que me irrita. Olha, há duas semanas fui a um restaurante com os colegas. História pessoal. A um restaurante de picanha. Foi por causa da festa das damas. Por causa do casamento que vou ter, damas de honor, restaurante de picanha. A tal, cheguei lá e disse. Ah, eu não posso comer, sou vegetariana. E as senhoras disseram. Não se preocupe. Tenho um prato de vegetariano. Mal faço. Era uma salada. Jura? Juro-te. Era uma salada. É a vida ao caçar. É o que merece. Pessoal, não digam que têm comida vegetariana. Tenho alface. Eu não sou um grilo.